O Reels com certeza foi uma das ferramentas que mais teve alcance dentro do Instagram. Ele é extremamente divertido, extremamente rápido, tem muito o perfil do que o Instagram quer ser. É justamente por ele ter tido tanto alcance que muita gente quer investir em fazer Reels todos os dias, porque realmente o engajamento melhora muito. Todo mundo queria uma fórmula exata de como você conseguir fazer um Reels perfeito que bombe na rede social. O Instagram então criou um conteúdo assim. Nesse vídeo eu vou te contar informações oficiais do Instagram do que você pode fazer para bombar no Reels. E assiste esse vídeo até o final porque tem uma informação muito importante se você pega seus vídeos lá do TikTok e compartilha no Instagram. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou te ensinar um passo a passo que o Instagram explicou do que você pode fazer para que o seu Reels tenha mais alcance lá dentro da plataforma. Se você gosta desse tipo de conteúdo que te ensina a gerir melhor a sua rede social, tem vídeo toda semana para te ajudar aqui no YouTube. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo futuro e deixa o like para ajudar esse vídeo a ser divulgado para mais pessoas. A gente chegou recentemente a 10 mil inscritos, o canal está crescendo muito, muito rápido. É muito bom ver que as dicas aqui estão ajudando tanto vocês e eu acompanho todos os comentários que vocês falam que dão resultado quando aplicam na rede social o que eu falo aqui. Muito, muito, muito obrigado por voltarem até o canal para comentar que de fato o que eu ensinei deu certo. Isso vale muito. Bom, mas indo para o assunto do vídeo de hoje, o Instagram publicou ontem lá no perfil Creators dele, onde eles anunciam normalmente o lançamento de novas funções, um pequeno passo a passo do que você pode e do que você não pode fazer no Reels para ter o melhor alcance, para alcançar mais pessoas, para ter um engajamento melhor com aquele conteúdo que você faz lá. Bom, a primeira coisa que ele disse é que você deve postar um Reels se ele conseguir divertir e entreter pessoas. A tendência da rede social é essa, é ser divertida, é ser rápida, é conseguir entreter pessoas, fazer com que pessoas se divirtam enquanto te assistem. Se você conseguir bolar um conteúdo assim, tem que ser postado. Um Reels que seja inspirador, que faça com que as pessoas sigam uma nova moda ou queiram reproduzir aquilo que você está fazendo no seu vídeo, que lance tendência. O Instagram também pediu que você use ferramentas criativas, como filtros de câmera, filtro do Instagram, textos customizáveis em cima dos seus Reels, tudo isso é permitido e ele pede que você utilize. Utilize as ferramentas do aplicativo. Ele também deixou bem claro que o Reels precisa ser feito em formato vertical, você não pode fazer Reels na horizontal. Na verdade, o link você não possa. No post, ele só explica que vídeos na horizontal são bem mais difíceis de serem replicados por outras pessoas que queiram fazer um Reels parecido com o seu. Então faça sempre na vertical para que incentive as pessoas a compartilharem, a fazerem igual a você. Sobre o adesivo de música que a gente vem falando nos últimos vídeos aqui do canal, ele também pediu para se for utilizar a música, precisa ser lá do adesivo, da biblioteca de músicas do Instagram. Nada de ficar gravando música com o microfone do celular ou de editar o vídeo em outro aplicativo com outra música para postar no Reels, as músicas precisam ser da biblioteca de músicas do próprio Instagram. Ou, no caso de você não usar música, usar algum áudio original seu. Por último, o Instagram também disse que é super aberto a experimentos, que você tente ser você mesmo no aplicativo, experimente, crie coisas novas, crie tendências novas dentro do Reels. Agora vamos para a segunda parte do vídeo em que o Instagram te explica o que você não pode fazer para bombar lá no Reels. O Instagram não disse com essas palavras, mas eu sinto que se você fizer alguma das coisas que eu vou dizer a partir de agora no vídeo, provavelmente o seu alcance é cortado. Eu, pelo menos, encarei dessa forma. Ele já de imediato pede para você não postar um Reels se ele tiver uma resolução baixa, se ele tiver uma imagem granulada, borrada. Se você gravar com uma câmera de baixa qualidade, não poste esse Reels. Isso faz todo sentido porque hoje em dia os celulares têm câmera cada vez melhores e as pessoas querem apreciar conteúdo em boa qualidade. Não poste um Reels que tenha borda em torno da imagem. Eu vou tentar simular aqui nesse vídeo do YouTube, mas não poste um vídeo que tenha uma borda, uma vinheta em torno da sua imagem. Ele também pede para você não fazer isso. Então, sempre faça Reels que ocupem a tela inteira do celular. Lembra que ele pediu para você utilizar ferramentas como os filtros, os textos animados lá do Instagram? Então, apesar disso, esse texto que você vai colocar na tela não pode ocupar a maior parte do vídeo. Então, se você postar um Reels em que a maior parte da tela é ocupada por texto, isso também vai ser prejudicial. Ele pede para você não fazer isso. E, por último, a novidade que mais chamou a atenção das pessoas, o Instagram pede para você não postar Reels que tenham a marca d'água, a logo de algum outro aplicativo, de algum outro lugar. Vocês com certeza sabem do que eu estou falando. Se você pega seu TikTok muito famosinho lá do aplicativo do TikTok e compartilha direto no Instagram com aquela logo do TikTok no canto da tela, o Instagram pede para você não fazer isso. O Instagram deixa bem claro que, a partir de agora, todo o conteúdo que tenha marca d'água de algum outro aplicativo, de algum outro lugar que você editou e trouxe aquele vídeo para o Reels, ou seja, que você não fez originalmente aquele vídeo lá no Reels, o alcance dele vai ser cortado. E ele deixou isso bem claro mesmo lá no post. Apesar desse Reels, apesar desse vídeo poder ser entregue para a sua audiência normal, que já segue você lá no Instagram, seus seguidores, no feed, nos stories, se você postar um vídeo que tenha a marca d'água de outro aplicativo, não vai ser entregue lá na barra de explorar. Não vai ser entregue para pessoas que não seguem você ainda, por exemplo. O que é muito prejudicial, porque você deixa de alcançar pessoas que ainda não te seguem. E essa é justamente a forma de você ganhar novos seguidores, chegar em novas pessoas. Se o Reels não vai ser entregue para essas pessoas, a sua chance de conseguir novos seguidores com o conteúdo diminui drasticamente. Basicamente, o que o Instagram quer são duas coisas. Primeiro, evitar problemas com direitos autorais de você estar pegando vídeo lá de outra plataforma e postando aqui dentro do Reels. E segundo, que você use as ferramentas do próprio Instagram. Produza o seu Reels originalmente no Instagram, ao invés de pegar de outro aplicativo e importar para o Instagram. Existe uma forma de você burlar isso ou de conseguir pegar aquele vídeo do TikTok e colocar no Instagram? Eu acredito que exista. Se você pegar um vídeo lá do TikTok que tenha aquela marca d'água e importar para o Instagram, tenta dar um zoom na tela mais um pouquinho até a marca d'água do TikTok sumir no canto da tela. Eu acho que isso pode resolver. Mais uma vez, o Instagram reforça se você não seguir essas regras, você tem corte de alcance, principalmente para pessoas novas que não seguem você, você não vai ser recomendado para essas pessoas. Então prestem muita, muita, muita atenção nisso antes de começar a produzir conteúdo lá no Reels. E se você pega normalmente seus vídeos lá do TikTok e compartilha automaticamente no Reels, comece a repensar a forma que você faz isso. Gostou das dicas de hoje? Eu espero que esteja todo mundo agora muito bem informado do que pode e do que não pode fazer lá no Reels. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tem vídeo como esse aqui toda semana para te ajudar. É só assinar o canal aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todos os vídeos facilmente aí no seu celular. Eu agora vou lá para o Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho